Olá pessoal, nós temos uma grande novidade para vocês. Nós acabamos de criar o nosso clube de membros aqui no YouTube, onde por apenas R$ 6,99 por mês, você vai ter acesso a uma aula de inglês exclusiva por semana. Nossa aula será toda segunda-feira às 21h e ficará disponibilizada na área de membros. Essa aula será 100% focada em aumentar o seu vocabulário. Para se tornar membro aqui do nosso canal, basta clicar em Seja Membro ou clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado no comentário e realizar o pagamento de R$ 6,99. Te esperamos do outro lado. Forte abraço! Você fala espanhol? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Eu não falo espanhol. I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. Eu não falo inglês. I don't speak English. I don't speak English. I don't speak English. Você pode falar mais devagar? Can you speak more slowly? 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 Você pode repetir isso? Can you repeat that? Can you repeat that? Can you repeat that? Você pode soletrar? Can you spell it? Can you spell it? Can you spell it? O que você faz? What do you do? What do you do? What do you do? Eu sou estudante. I'm a student. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Você gosta de... Do you like? Do you like? Do you like? Oi, olá. Hello. 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 Bom dia. Good morning. Good morning. Good morning. Boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Boa noite. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Como vai você? How are you? How are you? How are you? Bem. Obrigado. Fine. Thanks. Good evening. Fine. 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 Thanks. E você? And you? And you? And you? Com licença. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Do you speak português? Do you speak português? Do you speak português? Do you speak português? Qual é o seu nome? What's your name? What's your name? What's your name? Meu nome é... My name is... My name is... My name is... Prazer em conhecê-lo! Nice to meet you! Nice to meet you! Nice to meet you! Nice to meet you! Nice to meet you too! Nice to meet you about the same... Bye! Hold it in tight! Those aren't enough to see you either... Hey ven conteste ! You, show us what the hell are you ? Tchau.